Aproveitar desde já. Mundo de Chocolate Condor. Uma grande variedade de ofertas em doces e chocolates para você entrar no clima da Páscoa. As melhores marcas com ofertas incríveis. E tudo o que você precisa para fazer essa época do ano ainda mais deliciosa para toda a sua família está no Condor. Mundo de Chocolate Condor. Passe no Condor mais próximo e aproveite. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Às sete horas e três minutos, sete e quatro já. Bom Dia Cidade. Começando agora, amanhã de segunda-feira, dia três de fevereiro de dois mil e vinte. Dezoito graus lá fora, temperatura estável. Céu parcialmente nublado. Daqui a pouco, a previsão do tempo. Vamos ao destaque de hoje do nosso noticiário. Semana de preparação para voltas às aulas. Estado disponibiliza material pedagógico aos municípios paranaenses. Sete e quatro. Bom Dia Cadu. Bom Dia César. Bom Dia Anderson. Bom Dia os nossos ouvintes. Bom Dia Cidade. Bom Dia você que nos acompanha através das redes sociais. Daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial. atendidas nas últimas horas pela equipe do décimo batalhão aqui de Apucarana. Também estaremos falando aqui que Apucarana está terceirizando limpeza de bueiros. O investimento previsto na contratação de quatrocentas horas de serviços aí. Vai chegar na casa de duzentos e trinta e seis mil reais. E vai passar a policitação. Também a gente vai voltar a tocar no assunto da lei de liberdade econômica. O município aderiu. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E também estaremos atualizando aqui os casos sobre o coronavírus e a chuva lá em Minas Gerais. Sete horas e cinco minutos agora. Bom Dia Anderson Santos. Seja bem-vindo. Obrigado César. Bom dia. Bom dia Cadu. Bom dia você que nos acompanha aqui pelo rádio e também pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai falar pra você em especial de Arapongas. Olha só. Concurso público de Arapongas tem mais de vinte e nove mil inscritos. Você que ainda não fez a sua inscrição dá tempo. Daqui a pouquinho eu falo pra você como você pode fazer. Esse concurso está muito concorrido em vinte e nove mil inscritos já no concurso em Arapongas. Daqui a pouquinho também falo que a Secretaria de Esportes segue com inscrições pro torneio primeiro de maio e Campeonato Master lá em Arapongas. Vou falar também dos acidentes e também vou mostrar imagens pra você que nos acompanha. Pra você que nos acompanha pelas redes sociais. E também daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada na previsão do tempo. Vamos saber se chove essa semana. Ontem choveu bastante aqui em Apucarana. Enfim vamos saber como fica o tempo pra essa semana aqui em Apucarana e também em toda a região. Sete horas e seis minutos agora, sete seis. Você no Bom Dia Cidade. Quer participar com a gente? Fique à vontade pra interagir com a novento oito FM através do nove nove um zero oito trinta e três quinze. Quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze. Assim como também na timeline do Facebook. Vá por lá ao vivo você manda seu recadinho. Daqui a pouco você participa dentro do você no Bom Dia. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete e sete. Pista molhada em toda a região. Ontem pista mais molhada ainda depois da chuva. Domingo praticamente todo chuvoso. Chovendo muito. A gente sempre alerta por aqui sobre os perigos nas rodovias estaduais principalmente. A gente sempre fala da rodovia PR cento e setenta que cruza o Vale do Ivaí. Desde Apucarana vai longe pelo Vale do Ivaí. Descendo aqui pela rodovia Ayrton Senna. BR três sete e meia obras também. A gente sempre fala dos cuidados que as pessoas devem ter. Os perigos que existem nas pistas. BR quatro quatro cinco entre Londrina e Mauá da Serra. Um perigo danado também. E também há trechos de reformas e melhorias nas rodovias. Tome cuidado por lá. E vindo pra cá a PR quatro 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 que passa por Apucarana, Arapongas e Mandaguari. Perigo aumenta e muito nos dias de chuva forte. E foi de fato o que aconteceu ontem mais uma vez. Se foi a com a planagem ou não, não sabemos ao certo. Mas o desespero tomou conta de quem passou por lá por conta do que viu e por conta do que acompanhou. Não foi não Anderson Santos? Foi complicada a situação lá naquele ponto e esse trecho da PR quatro quatro em dias de chuva dá um trabalho. Geralmente acontece muitos acidentes ali quando chove bastante. Vamos fazer então esse giro pelos acidentes. Você que acompanha a gente pelas redes sociais vai ver agora imagens do acidente também, da vítima desse acidente ontem na PR quatro quatro quatro. Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Após o acidente na noite de ontem na PR quatro quatro em Arapongas. A colisão envolveu um HB vinte com placa de Londrina e um crossfox de açaí no quilômetro seis da rodovia. Segundo a polícia rodoviária estadual, o acidente ocorreu por volta das sete e meia da noite e aparentemente foi uma colisão frontal. Conforme informações do SAMU, uma das vítimas chegou a ser arremessada a cerca de sessenta metros do veículo e morreu na hora. Um homem com ferimentos graves foi socorrido e encaminhado ao hospital norte do Paraná, UOMPAR. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Apucarana e até o momento não foram identificados. Pelo menos a gente não tem essa informação do nome das vítimas. Até as oito e quarenta da noite de ontem, equipes ainda estavam no local atendendo a ocorrência. A polícia rodoviária estadual apura aí as circunstâncias em que o acidente ocorreu. Foi uma batida feia na PR-444 ontem. A gente já mostra a vítima já, César, né? Vamos esperar só um pouquinho, Anderson. Nós tivemos esse acidente mais grave e tivemos outro à noite com uma gravidade também, mas que não tivemos pelo menos morte nesse acidente à noite. Outro capotamento. Nesse acidente o motorista perdeu o controle do veículo também ali na 444, né? Acabou sofrendo esse capotamento, perdeu o controle, capotou o carro ali em um trecho da BR-444, mas não precisou de atendimento médico e ele conseguiu. Agora é só os danos materiais. Vítimas leves, creio eu, já que ele não precisou de atendimentos. Aliás, vamos continuar dando uma passada no que aconteceu aí no final de semana em acidentes. Vamos ver um carro caiu num rio lá na cidade de Pitanga. Vou pegar essa matéria pra você, você que acompanha a gente nas redes sociais. Já tá vendo a imagem desse carro caído lá na cidade de Pitanga. A gente tem essa informação que um casal e uma criança de seis anos ficaram feridos depois desse acidente na tarde de ontem, lá na PR-551, ou melhor, não foi em Pitanga, foi em Floresta, segundo o corpo de bombeiros. O carro em que eles estavam foi parar dentro de um rio. Conforme os bombeiros, chovia no momento do acidente. As três vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Universitário de Maringá. Segundo, a motorista de outro carro, antes de cair no rio, o motorista do veículo, que estava no sentido contrário, perdeu o controle da direção, bateu no carro dela, rodou na pista até cair na ribanceira de mais de dez metros. As duas mulheres que estavam no carro atingido não se feriram e a rodovia liga aí Floresta a Ivatuba, aqui no norte do Paraná. A gente ainda continua fazendo esse giro, vamos falar de um, do apucaranense, né, que acabou vítima nessa, nesse final de semana aqui na cidade de Apucarana. Uma notícia que também chamou muita atenção, vamos ver se eu tenho a imagem, tenho a imagem desse, desse acidente. O Luiz Gustavo de Souza, dezoito anos, morador da Fazenda Santa Rita, em Caloré, morreu no acidente de trânsito na manhã do domingo também. O acidente ocorreu na rodovia Domingos Massa, nas proximidades do local conhecido como Lixão. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML aqui de Apucarana. Ele era um dos cinco passageiros de um Citroën com placa de ponta grossa que colidiu contra uma árvore. Chovia no momento da colisão. As causas do acidente estão sendo apuradas. Também estavam no veículo Tiago Henrique de Souza, vinte e cinco anos, que era o motorista. Os passageiros Eduarda da Silva, de vinte e cinco anos, André Vitor de Oliveira, de dezoito anos e Alana Coelho, de apenas quatro aninhos. O motorista e a criança foram encaminhados pelo SAMU de Apucarana com ferimentos considerados graves. Os demais passageiros tiveram apenas escoriações leves. E pra gente fechar essa rodada, mais uma pessoa morreu ontem no trânsito. Esse acidente que você acompanha aí pelas redes sociais foi Londrina. Gregory Francisco Navarro Nascimento, a idade, vinte e cinco anos, morreu na manhã de ontem também após bater um Fox contra um poste de energia na BR-376. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima perdeu a direção do carro repentinamente. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada, mas ele, o Gregory, já havia morrido. Conforme a ocorrência, ele trafegava pela rodovia sentido Nova Esperança e Guaraçá. A vítima morava em Paranavaí. De acordo com a PRF, ao passar pelo trevo de acesso a Paranavaí, o veículo teria derrapado sob a pista de rolamento. Devido ao forte impacto, ele não resistiu aos ferimentos. Então, fazendo a correção, esse acidente não foi em Londrina, foi entre Nova Esperança e Guaraçá. A vítima morava em Paranavaí e perdeu o controle do carro. E você vê essa imagem agora de como ficou o veículo nas redes sociais da 98. Os acidentes que mais chamaram a atenção neste final de semana aqui em Apucarano e também na região. Olha, você pode ter recebido aí pelo WhatsApp vários nomes de pessoas, inclusive apucaranenses que foram vítimas fatais nesse acidente que aconteceu na PR444. Também temos esses nomes. Só estamos esperando a confirmação da Autarquia de Serviços Funerários pra gente poder falar oficialmente. Mas, no momento em que aconteceu o acidente, algumas pessoas chegavam por lá. Agora, o diálogo, a tentativa de diálogo, pelo menos, entre... Quando você vai vendo as imagens do acidente, quando você vai colocar, não desse vídeo, mas do acidente mesmo, de fato, a gente vai mostrar pra você aqui o que foi que houve e a tentativa de diálogo entre uma pessoa que viu o acidente e um dos feridos que estavam graves ali no chão na hora do acidente. Acompanhe. É uma pessoa que chegou no momento que o acidente tinha acabado de acontecer. Ela vai conversar com uma vítima que está no chão, é uma das vítimas graves, que nesse momento estava grave no chão ainda. Nós vamos mostrar a imagem dele por conta da força que tem essa imagem e a fatalidade. Nesse momento, a pessoa se distancia dessa vítima que está, o chão caída, estendida ao chão, com uma das pernas praticamente virada do outro lado, tal qual foi a gravidade desse acidente. Bem na PR-444, do que a gente vê, era um trecho onde havia visibilidade e também há um risco maior também por conta da possibilidade ali de velocidade dos veículos. E é um trecho onde normalmente, infelizmente, a gente tem visto os acidentes por ali acontecer, né, Cadu? Nesse local, realmente, é onde acontecem os acidentes ali na 444. É um trecho em obras, é um trecho em obras, né, quem passa pela 444 sabe que aquilo ali é um trecho em obras, outro dia eu acabei passando por ali, precisei ir pra Arapongas e na hora de sair, inventei de sair pela 444, e é um trecho em obras, durante o dia tem sinalização, isso durante a semana, mas fim de semana a gente percebe pelas imagens que recebemos desse acidente que havia pouca sinalização, já era início de noite, chovendo, e a 444 tem essa questão da aquaplanagem, muitos acidentes acontecem na 444 por conta de aquaplanagem, eu já acompanhei diversos acidentes, infelizmente, como esse, com vítima fatal, por conta de carro aquaplanando, né, o motorista vem, acha que vai dar conta de passar ali, mas a água fica retida no asfalto e acaba acontecendo esses acidentes, num trecho de obras e chama muita atenção por conta da falta de sinalização ali no local. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. Vamos lá pra Curitiba agora com o Carlos Zene na ponta da linha com a gente também, com as informações da capital do estado. Carlos Zene, bom dia, como é que está Curitiba agora cedo, retomando os trabalhos de fevereiro? Bom dia. Zene já vai ligar de novo pra gente por aqui, pode ligar de novo sem Zene, acabamos aqui caindo a ligação, não sei se do tempo de chuva ou da tentativa de segurarmos aqui, já vamos tentar de novo, tá? Sete horas e dezesseis minutos, agora sete e dezesseis, já vamos conversar com Curitiba, ele me ouviu aqui, mas não conseguimos aqui segurar a ligação, não conseguimos plugá-lo aqui nessa ligação. Nós vamos falar sobre um ajustamento que o Ministério Público está fazendo com prefeituras para o combate à dengue, combate à dengue que continua com força, né? Todos os municípios fizeram aí. Notícias estaduais. Fizeram grandes apelos para que a população atuasse de forma firme também contra o mosquito Aedes aegypti e a gente espera que isso aí de fato venha acontecer. Vamos tentar já antecipar aqui com a previsão do tempo, Anderson Santos, daí a gente já tenta colocar de volta o Carlos Zene com a gente por aqui, o povo quer saber se vai chover pra sair de casa com guarda-chuva ou não na manhã dessa segunda-feira, dia três de fevereiro. Vamos lá, sete e dezessete agora. Plugá esse de cá, o de cá. Vamos tentar de novo aqui, estávamos com um problema, será que é da chuva? Bom dia, Carlos Zene, como está você agora sim? Olá, bom dia, César Leves, bom dia pra todo mundo sintonizado na programação da rádio noventa e oito FM de Apucarana, neste exato momento, com transmissão simultânea pra rádio Desteu FM de Santa Fé cento e seis ponto cinco. Forte abraço a tua equipe de comunicação, apresentação, produção aí ao Cadu, ao Anderson Santos e já na segunda-feira do dia três de fevereiro, né? Finalmente chegamos ao mês de fevereiro, dezoito ponto sete graus agora em Curitiba, César. Muito bom, por aqui também estamos aí em torno de dezoito, dezenove graus, mas a temperatura dessa forma e o céu bem estável, parece que vai chover por aqui também. Vamos às informações por aí, ô Zene, hoje as assembleias do Brasil voltam também, assim como as câmaras municipais de vereadores e a assembleia daí volta com polêmica, Carlos Zene, depois desse período de recesso? Pois é, a assembleia legislativa do Paraná retoma os trabalhos em plenário hoje a partir das duas e meia da tarde. O governador Ratio Júnior vai apresentar então o plano de governo do poder executivo e vai expor a situação econômica e administrativa do estado. E nono do oeste do estado, o Ministério Público firmou um termo de ajustamento de conduta com três cidades, Santa Isabel do Ivaí, Planaltina do Paraná e Santa Mônica. A ação busca controlar a epidemia da dengue na região. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Santa Isabel do Ivaí é a terceira cidade do Paraná com maior incidência de casos autóctones, né? Que são aqueles que são contraídos no município onde a pessoa vive. Os prefeitos se comprometeram então adotar diversas medidas, entre elas a elaboração de planos de contingência do vírus, definindo aí a forma e a periodicidade também das visitas às casas e o mapeamento estratégico das áreas de risco com a intensificação da fiscalização e propriedades particulares, tanto as ocupadas quanto as abandonadas. Bom, se criadouros do mosquito Aedes aegypti forem encontrados em casas, comércios ou terrenos, os donos poderão até receber uma multa da Prefeitura e ainda responder por isso na Justiça. Sete horas e dezenove minutos, o sétimo boletim de bauneabilidade emitido pelo Instituto Água e Terra na sexta-feira continua apontando apenas dois locais impróprios pra banho. Continua sendo a ponta da pita em Antonina e o rio Marumbi próximo a ponte Estrada Anhiaia em Morretes. No interior do estado, todos os locais continuam em boas condições e os banhistas podem aproveitar aí, Cesar. Pois é, os que estão por lá já esperando o carnaval, tem uma notícia boa, tem que tomar mesmo cuidado, é com relação mosquito da dengue somente, né Zene? Pra poder voltar tranquilos pra casa, né? Zene, bom trabalho pra vocês, bom início de semana, a gente se fala de volta aqui logo após o almoço também no norte do Paraná, viu? Valeu, grande abraço a vocês todos aí, ótima semana, ótima segunda e até a próxima. Falamos ao vivo com o Carlos Zene, direto da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, na nossa gloriosa AERP. Bom dia cidade e a previsão do tempo. Para saber como é que fica o tempo pra começar a semana, a chuva vai vingar por aqui, o sol vai voltar a aparecer, Anderson Santos. Será? Segundo os meteorologistas, não, ainda vamos ter mais alguns dias de chuva, segundo os meteorologistas, ontem domingão e aquela chuva, excelente pra dormir, pra assistir um filme, pra curtir mais a família, não é verdade? Agora, durante a semana que cê tem que sair pra trabalhar, fica um pouco mais complicado e poucas alterações nas condições do tempo no Paraná, o calor contribui aí pra formação e intensificação de nuvens a partir da tarde no interior aqui do Paraná e assim segue com previsão de chuvas bem características de verão, rápidas e isoladas. Do leste ao litoral, o tempo fica mais instável ao longo do dia. Segundo o CIMEPAR, nesse momento aqui em Apucarana, a temperatura tá girando em torno de dos dezenove graus, dezoito ponto sete graus, a gente arredonda, dezenove graus nesse momento em Apucarana, ah, poderíamos chegar aí na casa dos vinte e cinco graus de máxima, segundo os meteorologistas, previsão de chuva pra hoje aqui na nossa cidade, girando em torno de quinze a trinta e cinco milímetros, o CIMEPAR diz quinze milímetros, o clima tempo diz trinta e cinco milímetros, isso pra hoje aqui em Apucarana. Pra amanhã, segundo os meteorologistas, previsão de chuva girando em torno de oito a, deixa eu ver aqui, a quinze milímetros, o CIMEPAR diz oito milímetros, o clima tempo diz quinze milímetros. Portanto, pra essa segunda-feira, um dia chuvoso aqui na nossa cidade. Pra você que nos acompanha também aí na bonita cidade de Santa Fé, previsão nesse momento por aí é de vinte e dois graus, previsão de chuva pra hoje em Santa Fé também, girando em torno de doze milímetros segundo o o clima tempo, ou melhor, segundo o CIMEPAR e segundo o clima tempo, trinta e cinco milímetros também pra essa região aí eh de Santa Fé. Então e tem também essa previsão de chuva durante toda a semana, temperaturas aí passando na na casa dos trinta graus facilmente em Santa Fé a partir de quarta-feira. Hoje vinte e cinco de máxima, amanhã vinte e sete eh em Santa Fé aí eh máxima na casa dos trinta graus a partir de quarta-feira facilmente que a partir de quarta-feira lá em Santa Fé não há previsão de chuva. Aqui em Apucarana tem previsão de chuva pra todos os dias, exceto o sábado, mas o pessoal sempre vai atualizando e no decorrer da programação do noventa e oito, os locutores vão atualizando pra você a previsão do tempo pra esta segunda-feira aqui em Apucarana. Hoje previsão de chuva girando aí em torno de quinze a trinta e cinco milímetros. Bom dia cidade. Vai chover bem, hein? Só me lembrando aqui, Cadu me retomando aqui, tá, tem fila ali já no Lagoão pra o pessoal que está buscando fazer as inscrições pra participar da hidroginástica ali da piscina coberta do ginásio do Lagoão. Pois é, hoje as inscrições são pra hidro, tá bom gente? Hoje e amanhã hidro, então aí pra piscina adulto e infantil. Então aí você que quer fazer sua inscrição pra hidroginástica, não a natação, hoje é somente hidro, então hoje e amanhã as inscrições começam daqui a pouco às oito da manhã e vão até às cinco da tarde, então você pode ir aí fazer a sua inscrição lá no Lagoão, tá bom? E aí pra natação vai ser na quarta e na quinta as inscrições, lembrando que adulto faz inscrição pra um adulto apenas. Dessa vez vai ser assim o regulamento, adulto fazendo inscrição pra apenas um adulto apenas. Então hoje as inscrições aí pra hidro, hoje e amanhã, quarta e quinta inscrições pra natação. Lembrando pessoal, não precisa todo mundo, principalmente da região do Jardim Ponta Grossa, Jardim América, fazer agora não, porque vai abrir já o mês que vem, não é Cadu? Já as inscrições também pra hidro e pra ginástica, ou melhor, pra hidro e natação ali na piscina que está sendo já terminada as obras ali no Centro da Juventude, confere. A expectativa é que no final de março as inscrições sejam abertas aí lá pro, ou seja, pro Centro de Esportes de Juventude, fica ali na região do Jardim Ponta Grossa, ali na Rua Piratininga, mas isso daí é pro final de março, então você que é da região do Jardim Ponta Grossa, Dom Romeu, Max Freire, Jardim América, Vale Verde, enfim, toda essa grande região, se puder aguardar um pouquinho mais pra poder fazer sua inscrição, tanto pra hidro quanto pra natação, você pode aguardar, se você não vai enfrentar a fila hoje, amanhã e durante e até quinta-feira, pra poder fazer sua inscrição, porque em breve, aí pertinho de você também vai ter hidro e natação sendo disponibilizados pela equipe da Secretaria de Esportes do Município. Sete horas e vinte e cinco minutos agora, a saúde de Mandaguari acaba de confirmar o nome do enfermeiro apucaranense que trabalhava no pronto atendimento municipal da cidade de Mandaguari, que acidentou-se ontem, morreu no local na hora do acidente, Anderson Santos. Foi divulgado então o nome dessa vítima, eu vou colocar a foto dele também agora aqui nas redes sociais, entre os mortos aí desse acidente ontem, lá na PR quatro quatro, está de Lauro Santos, quarenta e três anos, segundo a informação que a gente tem, ele era enfermeiro do pronto atendimento municipal de Mandaguari, os nomes das outras vítimas ainda não foram divulgados, portanto, sobre o acidente ontem, na PR quatro quatro quatro, tivemos aí vítimas fatais, um deles foi divulgado, é o Lauro Santos, esse que você vê na imagem aí nas nossas redes sociais, quarenta e três anos e era enfermeiro do pronto atendimento municipal de Mandaguari. Sete e vinte e seis e também trabalhava na saúde, na autarquia municipal de saúde de Apucarana. Já a gente vai atualizar também o caso do atropelamento que nós tivemos aí na sexta-feira à noite, né? Ah, onde o atropelador ainda está foragido da polícia, a polícia ainda o procura, a vítima fatal desse atropelamento foi sepultada já na no final de semana também e atônitos todos ali da comunidade com isso, com a forma como o como o cidadão deixou o carro lá com vinte mil reais em dívidas, se era um carro bombinha ou não, não se sabe, mas o carro ficou por lá, derrubou muro, ficou daquele jeito e vazou embora o cidadão que está identificado pela polícia, pelo menos no final de semana, estavam tentando encontrá-lo. Agora sete horas e vinte e seis minutos, a gente já volta com essas e outras informações no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Imagina poder comprar nas lojas M&M de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Na hora de enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa de uma empresa com segurança e com viabilidade. Você precisa da Andorinha Express, entregando seus produtos e sua marca no prazo e com rapidez e segurança. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente? Conte com a Andorinha Express. Em Apucarana, travessa jornalista José Canella volte sessenta e quatro. Fone quarenta e três três quatro dois dois doze sessenta e três. Alô povo do meu Brasil, vem aí informações da Oral Sim, a clínica do sorriso que eu, Leonardo, confio e indico. Olá amigos, aqui quem fala é a doutora Nayara da Oral Sim Apucarana. Gente, um simples gesto muda a vida de quem amamos. Quando nós indicamos uma pessoa que sofre com a falta de dentes, damos a ela a oportunidade de voltar a sorrir e se alimentar com dignidade. Você pode mudar a vida de quem você ama. Quem indica amigo é. Viu só como a Oral Sim pensa na gente? Trinta anos em Apucarana, com farmácia vinte e quatro horas, manipulação de fórmulas, farmácia veterinária, farmácia clínica, diz que entregas, tudo para melhor atender você. Farmácia Saúde. Trinta anos em Apucarana. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Noventa e oito A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete horas e trinta minutos agora, sete e meia. Você que ligou seu rádio agora, obrigado pela tua sintonia. Você que já está com a gente, obrigado pela tua companhia e pela tua carona também. Ademos a letra por aqui. Bom trazer guarda-chuva, hein, Anderson Santos? Isso aí. Tem previsão de chuva pra hoje. Vai chover pra caramba, pelo menos aqui é a previsão. E se você olhar para o céu, você vai ver que há essa instabilidade instalada, viu? Muito bem. Hoje voltam também as sessões em todas as câmaras de vereadores aí no nosso estado. Pelo menos as sessões ordinárias. As extraordinárias já aconteceram. Tivemos extraordinária tensa na sexta-feira ali em Arapongas. Hoje volta ao normal também o trabalho lá em Arapongas, né, Anderson? A sessão volta ao normal com a vereadora Angélica já de volta, quer dizer, não saiu, né? E agora ela já volta de fato mesmo trabalhando porque já está tudo certo. O que havia contra ela foi arquivado. Não tem-se mais nada contra ela. As sessões acontecem também a partir das dezesseis horas em Arapongas, né, Anderson? Isso aí, volta ao normal. Hoje estavam aí com esse assunto, né, veio à tona no final do ano passado e tal. E por oito votos a sete na Câmara de Arapongas, absorveu a vereadora em processo de cassação, a vereadora Angélica Ferreira do PSC, mais conhecida como Angélica Enfermeira, ela foi absorvida nesse processo de cassação. A votação aconteceu na noite de sexta-feira no plenário da Câmara em Arapongas e ela era acusada de ter se apropriado indevidamente de diárias fictícias de viagem que nunca teriam acontecido. Isso no ano de dois mil e treze, quando estava em seu primeiro mandato. A maioria dos edis foram favoráveis ao relatório da comissão processante que investigou o caso e concluiu que inexistia qualquer prova cabal de que a Angélica tenha praticado infrações político-administrativas em desacordo com o regimento interno. Portanto, ela volta, ela na verdade nem tinha saído, mas agora ela exerce o seu cargo na Câmara de Vereadores aí em paz. Aqui por Apucarana, a alteração entre o Executivo e o Legislativo aproxima mais Apucarana das decisões que foram tomadas a nível federal, Cadu. Pois é, o município está atualizando a sua legislação para recepcionar a Lei Federal nº 13.864 de 2019, de 20 de setembro, de autoria do presidente Jair Bolsonaro, a chamada Lei da Liberdade Econômica, que institui no país a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo aí normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica de baixo risco, bem como fixou disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Para recepcionar a Lei Federal no município, um projeto de lei complementar foi caminhado na última sexta-feira pelo prefeito Júnior da FEMAC, a Câmara Municipal, e o prefeito fala da importância desse projeto. Exatamente, nós, desde o ano passado, eu tenho trabalhado junto com a Sueli, com o Nicolai, com o Paulo Vital, com os nossos vereadores da nossa base, para simplificar a vida do empresário e da empresária aqui em Apucarana. Sabe, quem é empresário e empresária é um gerador de emprego, é um gerador de riqueza, e ele não é empresário ou empresária do nada. É Deus que coloca essa vocação dentro das pessoas, assim como coloca a vocação de ser militar, coloca a vocação de ser juiz, enfim. Também, essa mesma vocação tem aquele que é empresário e empresária, aquele que gera emprego. Desde o ano passado, eu tenho lutado para simplificar, para ajudar essas pessoas. Então, no ano passado, nós aprovamos na Câmara, eu já agradeço os nossos vereadores, por exemplo, a lei que simplificou o serviço de inspeção municipal, para aquelas pessoas que produzem queijo, para os açougues, ficar mais simples essa lei. Começamos no ano passado também, a questão do alvará provisório. A pessoa traz aqui o pedido do alvará, e mesmo que ele ainda esteja em aprovação no bombeiro, ele já pega o alvará provisório para ir trabalhando. E em setembro do ano passado, no final de setembro, eu fiquei muito feliz quando eu vi o presidente Bolsonaro encaminhar uma lei para o Congresso Nacional que simplifica a questão dos alvarás e a questão da abertura de empresas. É a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. De lá para cá, a partir de outubro, a nossa secretária de Finanças, Sueli, junto com o doutor Paulo Vital, começaram a trabalhar em como fazer essa lei funcionar aqui no município de Apucarana. E chegou o momento agora, dentro do espírito dos setenta e seis anos da cidade de Apucarana, de nós mandarmos para a Câmara a lei complementar que pega os conceitos da lei federal e coloca em prática aqui no nosso município. Então, uma alegria para nós ver que o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, também pensa, como nós aqui, de atender o empresário, de facilitar a vida do empresário, facilitar a vida daquele que quer gerar emprego. E nós, então, estamos mandando para a Câmara essa lei. Sete horas e trinta e cinco minutos agora, a expectativa realmente é importante porque tem que passar pelos vereadores, né, Cadu? Os vereadores e o presidente da casa, o professor Molina, também fala aí da importância da Câmara estar recebendo esse projeto do prefeito. Esse projeto do prefeito aí, ele vai seguir uma legislação federal de setembro de dois mil e dezenove, do governo Bolsonaro, no sentido de desburocratizar desburocratizar atividades de baixo, em baixo risco, vamos dizer assim. Então, ele está encaminhando para a Câmara, muito provavelmente não vão conseguir colocar nas sessões extraordinárias, segunda, terça e quarta. Um excelente projeto, vai facilitar a vida aí, em torno de mais de duzentos atividades profissionais de baixo risco, que vão poder ter a parte burocrática simplificada pelo poder público. E isso é bom? Isso é excelente, né? Na verdade, o poder público, ele não gera emprego, né? Ele facilita para que o poder privado, que é a iniciativa privada, gere. E, infelizmente, a gente vê que, que às vezes acontece o contrário, né? O poder público cria uma série de barreiras que acaba desestimulando os pequenos empresários a investirem. E com essa desburocratização em que parte do governo federal, o município, cabe ao município se adequar, aderir ou não, o prefeito Júnior vai aderir, com certeza vai ser muito importante para a cidade de Apucarã. Vai facilitar para gerar investimentos, desde um emprego até mais empregos. Então, eu penso que na Câmara, em sessão extraordinária, não vai ter problema. E até cometer com o prefeito, se houver necessidade, nós convocaremos outras sessões, porque é um projeto importante para a cidade de Apucarã e tem que ser votado o mais rápido possível para poder já ter o peso da lei e poder já beneficiar os pequenos empresários. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Sete horas e trinta e sete minutos, sete e trinta e sete. Mais uma vez, a gente faz o alerta para você tomar cuidado nas rodovias, você que está passando agora por Apucarã, ok? Nós tivemos um acidente que aconteceu aí já na manhã, ou melhor, já na noite de sexta-feira, ali no Jardim Ponta Gross, aonde uma criança acabou ficando vítima, uma criança de nove anos de idade, morreu nesse acidente entre uma motocicleta e um carro. A mãe estava na motocicleta com duas crianças, segundo o corpo de bombeiros, a menina estava na garupa da moto com o bebê e com a mãe dela, que pilotava o veículo, estava parada para cruzar a via. O veículo, segundo testemunhas, eu estive no local, conversei com o vizinho do local, o cara chegou muito louco, fez a curva louco já para cima da moto. Após a batida, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro algum. Abandonou o carro por lá, como vocês podem ver aí nas fotos, vocês vão ver nas imagens, o veículo praticamente quase entrou dentro da casa, derrubou o muro, derrubou o grade, tudo. Eu que fui lá no sábado cedo para conversar com o pessoal, ver como é que estava a situação, até para dar um apoio, nesse caso, já tinham retirado a grade da beira da calçada, estavam já preparando assim, para arrumar. Essa foto que eu fiz mais distante, vocês veem bem à esquerda, ainda mancha de sangue sobre a calçada, que é onde a menina acabou ficando mais ferida. Olha a situação que ficou o carro dentro da garagem, praticamente, aí desse morador, que fica bem na esquina. Vocês veem como é que ficou, a situação onde bateu ali, o pedaço do vidro do carro, do farol do carro, juntamente com o pedaço da motocicleta, E depois nós apuramos junto às vias oficiais, de que o carro estava com uma dívida de mais de vinte e dois mil reais, esse Honda Civic. E vocês vão ver na foto, pode mostrar essa foto, Anderson Santos. A polícia averigou, e verificou pela placa, desse veículo, que esse veículo estava de posse de Wender Oliveira. E ele postando algumas fotos com o veículo, e é a pessoa que a polícia estava procurando, já desde o sábado de manhã. Não temos informações se foi encontrado ou não para se explicar do porquê de ter fugido do local do acidente. Assustou-se, ficou com medo de dar socorro à vítima, o porquê que isso ocorreu. A polícia estão, então, está o procurando por conta da forma como o acidente aconteceu, a gravidade como aconteceu o acidente e uma criança vítima nesse caso. Ainda no sábado, tivemos outra criança que acabou sendo vítima de um acidente grave também, um atropelamento em Londrina, ali próximo, já a entrada da cidade. Enfim, mais uma vez, cuidado, muito cuidado mesmo, vai andar de moto, está andando de motocicleta, verifique a questão daí do capacete, se está presa a jugular aí com as crianças, com quem está junto, jamais um, duas, três pessoas numa motocicleta, isso não existe, verificar toda a documentação também, tudo isso tem que ser averiguado e a polícia hoje deve informações a respeito desse acidente de como os andamentos estão sobre as investigações em torno desse caso. Da mesma forma, outro caso que também ainda está sendo investigado, que ainda não há solução por conta do final de semana, as investigações devem ser avançado, é com relação a Maria Glória ali de Maringá, né Cadu? nenhuma novidade a respeito do caso, inclusive com algumas participações de apucaranenses aí como suspeitos ou melhor, como testemunhas, não é? Não, nenhuma novidade, mais uma vez a gente frisa que os apucaranenses que estão sendo encaminhados até a delegacia estão sendo ouvidos como testemunhas, nenhum deles como suspeitos, né? É, ontem um programa de TV acabou citando aí que pessoas foram ouvidas em Apucarano como suspeitos, mas isso eu tive a informação do próprio delegado-chefe aqui de Apucarana, o doutor Marcos, que eles estão sendo ouvidos como testemunhas e não como suspeitos, mais pessoas de Apucarana deverão ser ouvidas ainda essa semana, nesse caso, na Magô. Sete horas e quarenta e um minutos, agora sete e quarenta e um, vamos ao breve intervalo rapidinho, já voltamos com mais informações, vamos trazer informações aqui sobre o concurso de Arapongas, vamos atualizar o caso do coronavírus, como é que está? Tivemos uma morte já confirmada de coronavírus nas Filipinas, enfim, os cuidados que devemos ter também nesse período já de calor e frio, calor e chuva e as sazonalidades mundiais. Fique por dentro do que está acontecendo hoje, curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Nesta semana, grande festival de dormitórios das lojas M&M. Guarda-roupas, seis portas, três gavetas, espelho e painel para TV. Só dez de noventa e nove e noventa sem acréscimos. Conjunto box casal, super confortável. Molas individuais em sacadas. Só dez de noventa e nove e noventa sem acréscimos. É isso mesmo. Levem dez vezes sem acréscimo no carnezinho M&M. Vem pro festival de dormitórios das lojas M&M, onde você é fundamental e ponto final. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Super dica pra você que nesse começo de ano aí tá tentando salvar um pouquinho dos seus centavos pra poder economizar, pra pensar pro final do ano que vem. Muita gente começa em janeiro, fevereiro a economizar pra poder viajar no final do ano. O Cicrede tem uma dica importantíssima pra você. Você poupando, além de você receber os rendimentos da poupança, você ainda ganha os resultados da cooperativa. no final do ano e você ainda concorre um milhão e meio de reais em prêmios. Acesse Cicrede ponto com ponto BR, localize uma agência perto de você, comece a poupar e ganhar. Cicrede, gente que coopera, cresce. Na hora de enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa de uma empresa com segurança e com viabilidade. Você precisa da Andorinha Express, entregando seus produtos e sua marca no prazo e com rapidez e segurança. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente? Cote com a Andorinha Express. Em Apucarana, travessa jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três, três, quatro, dois, dois, doze, sessenta e três. Satisfação, Trinta anos em Apucarana, com farmácia vinte e quatro horas, manipulação de fórmulas, farmácia veterinária, farmácia clínica, disque entregas, tudo para melhor atender você. Farmácia Saúde, trinta anos em Apucarana. Bom dia, cidade. Empresário que precisa enviar suas encomendas urgente para o Mato Grosso. Nós temos a solução para te indicar, Andorinha Express, com entrega no prazo e não só no Mato Grosso. Andorinha Express leva seus produtos e sua marca com rapidez, agilidade e segurança para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Apucarana, você conta com Andorinha Express. Basta ligar quarenta e três, três, quatro, dois, dois, doze, meia, três. A época mais doce do ano está chegando. Prepare-se para aproveitar desde já. Mundo de Chocolate Condor. Uma grande variedade de ofertas em doces e chocolates para você entrar no clima da Páscoa. As melhores marcas com ofertas incríveis. E tudo o que você precisa para fazer essa época do ano ainda mais deliciosa para toda a sua família está no Condor. Mundo de Chocolate Condor. Passe no Condor mais próximo e aproveite. Ferragens e Cia construindo sonhos e a hora certa. Faltam quinze para as oito. Bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. O que você precisa para a sua construção é o Ferragens e Cia tem à sua disposição um amplo espaço para você escolher o que você procura. Maior variedade em tudo e acessórios também aí para a sua casa, para o seu quintal, para a sua chácara, procure Ferragens e Cia. Dois endereços em Apucarana na Governador Roberto da Silveira ali pertinho do João Paulo e também na Avenida Aviação no Jardim Trabalhista. Avenida Aviação sete sete dois Ferragens e Cia cada vez mais perto de você. Ferragens e Cia A gente começa falando do mercado asiático, o principal índice da Bolsa Chinesa fecha já essa segunda-feira em queda de sete pontos setenta e dois por cento. Especialistas estão dizendo que essa queda lá no mercado chinês se dá por conta aí dos casos de coronavírus confirmados. Então aí o coronavírus derrubando as bolsas na reabertura do mercado chinês. Já lá no Japão houve queda de um ponto zero, um por cento e na Austrália queda de um ponto trinta e quatro por cento. No mercado europeu, o principal índice da Bolsa Alemã começa a semana em alta de zero ponto quatorze por cento. Também em alta o principal índice da Bolsa Britânica zero ponto trinta e nove por cento. Atualizou agora zero ponto quarenta e um por cento. Já na França alta de zero ponto dezoito por cento. Aqui no Brasil a expectativa é que o dólar comece o dia cotado a quatro e vinte e oito. Teve alta a semana passada de zero ponto sessenta e três por cento. Peso argentino teve alta de zero ponto setenta e um por cento. E começa a semana valendo sete centavos de real. Euro teve queda de zero ponto vinte por cento. Começa a semana valendo quatro e setenta e quatro. A Bovespa teve queda de um ponto cinquenta e três por cento. Começa a semana com cento e treze mil setecentos e sessenta pontos. E os bitcoins tiveram aí queda de zero ponto quarenta e cinco por cento. Começam a semana cotados a nove mil trezentos e quarenta e um dólares. Falando agora do mercado agrícola, o algodão, a arroba do algodão começa essa segunda-feira valendo duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos. Já o arroz, a saca de sessenta e quilos, começa valendo cento e doze reais. O boi gordo, a arroba, aqui no Paraná, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos. O café, trezentos e nove reais e sessenta e quatro centavos. O feijão carioca, tipo um, cento e sessenta e oito reais a saca. O preto, tipo um, cento e vinte e seis e quarenta e seis a saca. O frango, quatro e quarenta e sete o quilo. O leite, no Paraná, começa valendo um e trinta e nove o litro. Também a gente fala do milho, a saca começa essa semana valendo cinquenta reais e quarenta e seis centavos. O soja, a saca de sessenta quilos, oitenta reais e trinta e seis centavos. A carne suína, no Paraná, cinco reais e treze centavos o quilo. O trigo, pra gente fechar aqui no Paraná, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos a tonelada. Sete horas e quarenta e nove minutos agora. Compras em São Paulo, é com a Expresso Palomas. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira, com ônibus semi-leito turismo. Serviços de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. Se a viagem é trabalho ou a passeio, vá com conforto e segurança. Vá com a Expresso Paloma. Expresso Paloma, fretamento em geral. Fone três quatro dois dois vinte e três sessenta e três. Watts nove 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 dois cinco zero três zero oito. Atenção, borazeiros! Economize de verdade na Emporio Stamp. Microfibra, a dar todas as cores, três e setenta e oito metro. Preço válido para peça fechada e à vista. Vies micro, preto ou branco, dois e meio de largura, seis e cinquenta ao rolo com cem metros. Preço válido para pagamento à vista. Na Emporio Stamp, você encontra variedade de tecidos e telas para bonés diferenciados. Emporio Stamp. Rua Jornalista José Canella Balti, trinta e um. Fone, três um meia dois vinte e quatro zero zero. Emporio Stamp. Faltando dez pras oito, bom dia. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Vamos falar de concurso público. Inscrições aí, número recorde lá por Arapongas para o concurso que o município vai realizar, Anderson. É isso aí, César. Foram divulgados aí os números. No final de semana, a Comissão Permanente de Concursos Públicos divulgou neste final de semana o número de inscrições homologadas para os dois concursos públicos abertos pela Prefeitura de Arapongas. No total, são vinte e seis mil duzentas e setenta e seis pessoas ou vinte e seis mil duzentos e setenta e seis candidatos para o concurso geral e outros dois mil oitocentos e treze para o concurso da Guarda Municipal. Somando assim, vinte e nove mil e oitenta e nove inscritos. No quadro de inscrições confirmadas para o concurso geral, chamou a atenção um grande número de concorrentes para cargos como agente administrativo mais concorrido, mil oitocentos e noventa e oito candidatos, auxiliar de serviços gerais, mil oitocentos e vinte e um, e agente comunitário da saúde, mil trezentos e noventa e dois candidatos. O relatório também apresentou o quadro de inscrições por cidade. Arapongas são doze mil seiscentos e treze candidatos confirmados, depois Londrina com três mil e sessenta e seis, Apucarana, dois mil seiscentos e trinta e três candidatos, Rolândia, novecentos e trinta e oito candidatos, Maringá com setecentos e quarenta e Cambé com quatrocentos e três candidatos. Muitos candidatos são de longe. De Curitiba, por exemplo, virão cento e oitenta e cinco concorrentes. Foram abertas duzentos e dezoito vagas do quadro geral e cinco vagas para o cargo de guarda municipal, além do cadastro de reservas. A faixa salarial vai de mil duzentos e três reais até nove mil novecentos e noventa e um reais. Bom, as provas vão acontecer aí no dia dezoito de fevereiro, né? Ou melhor, a prova objetiva para os inscritos no concurso geral será aplicada no dia oito de março, em local e horário a serem anunciados pela Unespar no dia dezoito de fevereiro. Para os inscritos no concurso da Guarda Municipal, a prova objetiva será no dia quinze de março, em local e horário a serem anunciados pela Unespar no dia vinte de fevereiro. Sete e cinquenta e dois, a Prefeitura Municipal de Mauá da Serra anunciou o concurso também destinado à contratação de profissionais de nível fundamental, médio, magistério e superior nas áreas exigidas. Trinta e sete oportunidades para cargos de agentes administrativos, atendente de berçário, atendente de consultório dentário, auxiliares de serviços gerais, feminino, masculino, coveiro, uma vaga, dentistas, educador físico, enfermeiro, enfermeiro obstétrico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico ginecologista, motorista, três vagas, operador de máquina pesada, pedreiro, quatro vagas, professor, psicólogo, duas vagas e técnico de enfermagem, também duas vagas. Mais informações, acesse kclconcursos.com.br, valor da taxa a ser paga é de trinta e cinco reais a cem reais. Candidatos que atenderem as condições estabelecidas entram aí já aceitando o que está disposto no decreto. A gente vai estar trazendo mais informações, mas devem aí fazer as inscrições de... E aí, pelas solicitações de isenção também, né, já deveriam ter feito esse trabalho que vai ser feito, estar previsto para o dia primeiro de março, a aplicação já da primeira etapa da prova. Mais informações, você acompanha também aqui depois na noventa e oito FM. A Câmara de Vereadores de Apucarana também já teve aí as informações, ou melhor, a prova é realizada ontem, né, Cadu? Isso, as provas do concurso da Câmara foram realizadas ontem, né, tanto lá na Unespar Feseia quanto no Nilo Cairo. Nós não tivemos a informação, nós não recebemos a informação da Câmara de Vereadores, se todos os inscritos participaram, qual foi o número de ausentes, nós não temos essa informação ainda, mas a informação que nós temos, pelo menos por parte do setor de segurança, é que correu tudo bem, tanto na Feseia quanto também no Nilo Cairo. A Polícia Militar não precisou intervir em nada, nem Polícia Militar, nem Guarda Municipal. Mas aí, não temos mais detalhes sobre esse concurso da Câmara, que teve mais de três mil inscritos, né, mais de três mil inscritos para o concurso da Câmara, para três vagas aí, que as provas aconteceram ontem aqui na Cidade Alta. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, as aulas estão também por voltar, já as aulas estão prontas para estar de volta, de volta, a gente vai trazer daqui a pouquinho o professor Paulo falando do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, a respeito dos trabalhos que estão sendo feitos, preparados nesses últimos dias, aqui pelo Núcleo Regional de Educação, principalmente para os alunos que têm deslocamento, e como estará sendo feita essa logística, desde os municípios, a região também, aí os colégios que já estão se preparando. Hoje já começa também a atualização com a Rede Municipal de Ensino aqui em Apucarana, né, Cadu? Os professores passam por capacitação para a volta às aulas, né? Sim, os professores a partir de hoje vão estar passando por uma capacitação para poder aí retornar às aulas. Lembrando que no CEMEIS as aulas retornam na quarta-feira, dia cinco, e nas escolas, dia seis, quinta-feira, tá certo? Lembrando então, CEMEIS, quarta-feira, e nas escolas, quinta-feira, dia seis. Então aí será um retorno, lembrando também, a gente trouxe até a informação alguns dias atrás, todas as crianças vão estar recebendo os uniformes e os materiais já no primeiro dia de aula, tanto no CEMEIS quanto nas escolas municipais. São CEMEIS quarta-feira, dia cinco, e nas escolas, quinta-feira, dia seis. Bom dia, Cidade. Notícia Regional. Alô, César, bom dia a você, bom dia a Cadufreitas, Anderson, toda a equipe aqui do Bom Dia Cidade, Rádio 98 FM, manhã de segunda que começa com o tempo nublado na região do Vale do Ivaí. Muitas informações, um dos principais fatos que repercutiu no vale no final de semana foi um trágico acidente registrado na rodovia que liga Caloré até a cidade de Marumbi. Na realidade, a poucos quilômetros de Caloré, viu, César? Próximo ao conhecido aterro sanitário. O motorista de um veículo modelo Citroën com placas de ponta grossa perdeu o controle e caiu numa ribanceira, atingindo uma árvore. No veículo estava pelo menos cinco pessoas. O motorista, que seria morador da região de Cambé, identificado como Tiago Henrique de Souza, 25 anos, além dos passageiros, Eduarda da Silva, 25 anos, André Vitor de Oliveira, de 18 anos, uma criança de nome Alana, de 4 anos, e o jovem Luiz Gustavo de Souza, 18 anos, que infelizmente acabou não resistindo e veio a óbito no local. Ele era morador da Fazenda Santa Rita, que fica na área rural de Caloré. O motorista, que era o Tiago, e a menina de 4 anos, eles foram encaminhados aqui para Pucarana, pelo SAMU, com ferimentos considerados graves. Ainda não se sabe as causas exatas do acidente. A gente chovia, estava nublado no momento, o carro caiu numa ribanceira, que fica ali próximo a Caloré, atingiu uma árvore. Infelizmente, o rapaz que estava no passageiro, acabou ficando prensado, acabou vindo a óbito no local desse acidente, ali próximo a Caloré. Ainda pelo Vale do Ivaí, o final de semana teve um princípio de incêndio numa lanchonete em São Pedro do Ivaí. Por sorte, ninguém ficou ferido. Conhecida lanchonete do Kirk, ali em São João, o pessoal da Defesa Civil foi acionado para dar apoio. Teve ocorrência de tráfico de drogas no final de semana em Vaiporã, desentendimento em Lunardelli, polícia realizou operação no final de semana em Faxinal, e realizou abordagens e algumas festas que estavam sendo realizadas na área rural sem autorização. Fato foi registrado no final de semana. Em Jardim Alegre, teve uma confusão envolvendo menores no motel que acabou na delegacia de Vaiporã, e também foi destaque aqui pelo setor policial no final de semana. E só para encerrar, teve um senhor de 65 anos que acabou sendo atropelado por uma moto durante a semana passada em Borrazópolis. Felizmente, ele veio a falecer internado aqui em Apucarano na noite de sábado. Moisés Ormondes, 65 anos, ele estava com a sua bicicleta próxima a Borrazópolis. Ele ficou internado, infelizmente, não resistiu e veio a falecer. Até fica esse alerta para os ciclistas, pessoas que trafegam de bicicletas aqui pela região durante o período da noite, para redobrarem a atenção e os cuidados. Infelizmente, seu Moisés não resistiu, veio a falecer, e o corpo dele vai ser sepultado na manhã de hoje, aqui na região de Borrazópolis. São os destaques do Vale, manhã desta segunda, Wellington Jones para 98FM. Faltando um minuto para as oito, muito obrigado, Jones, pelas informações, também bom trabalho por aí, cuidado aí nos Vale, no Vale do Ivaí, nessas nossas rodovias, sempre, cada dia, mais perigosas. Trabalho por aqui também realizado, a Polícia Militar na Preventividade, muita violência doméstica acontecendo, e furto de veículos, hein, Cadu? Tá aí, tá, todo dia tem um ou dois, pelo menos, hein? Pois é, tivemos alguns furtos de veículos, né, e vários casos de lesão corporal, violência doméstica foram registrados, um desses casos de lesão corporal, violência doméstica, que chama a atenção, ontem à noite, lá na antiga Upa Leite, o pessoal que mora na região ali, acabou ouvindo alguns gritos, pedidos de socorro, e era uma moça que estava sendo agredida pelo namorado dentro do carro, ele parou o carro lá no interior da antiga Upa Leite, e aí começou a agredir a moça, e a Polícia Militar acabou aí, abordando esse rapaz, já lá na sua residência, na rua Baiton, na Vila Nova, e ele foi preso, um rapaz de vinte e quatro anos, porque a moça quis registrar boletim de ocorrência. Bem, a gente teve aí o caso, então, de furtos de veículos, e também tivemos um veículo abandonado, uma Brasília foi encontrada, mas essa Brasília aí não tinha aí alerta de furto, mas tivemos o furto de uma motocicleta Honda Titan, cento e cinquenta, vermelha, placa APD catorze e vinte e oito, o rapaz deixou ele estacionado em frente, a associação da prefeitura ali, com a chave na ignição e capacete no banco, e quando retornou, percebeu ali que levaram a chave e o capacete, a moto acabou ficando, tivemos aí um Gol, que estava estacionado no centro da cidade, levaram no interior dele rádio, e outras coisas, outros itens que tinham dentro do Gol, também furto de veículo, teve lá na região do Afonso, e furto de veículo também na região do Adriano Correia. Oito horas da manhã agora, também por aqui, por Arapongas, trabalho preventivo feito também pelo um cinco três da Guarda Municipal, e aí você precisou, um nove zero Polícia Militar, um nove sete Polícia Civil. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Oito horas, um minuto agora, as aulas estão já preparando-se para voltar, os alunos, na verdade, preparando-se para voltar, o professor Paulo, que está na assessoria aqui com a professora, com a professora Cristiane, aqui do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, fala com a gente sobre esses trabalhos, a preparação da volta às aulas na rede estadual. Bom dia, Sérgio Arneves. As aulas iniciam na rede estadual, no dia cinco de fevereiro próximo. Em nosso Núcleo Regional da Educação, nós temos 33.647 alunos matriculados, nos 16 municípios jurisdicionados a este NRE. Nos municípios maiores, nós temos Apucarana com 12.309 alunos e Arapongas com 10.298 alunos matriculados. Eu estou falando de ensino fundamental de sexto ao nono ano, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional. Quanto à merenda escolar, César, temos em estoque todo revisado e novas remessas estão sendo entregues em todas as escolas. Já o transporte escolar está preparado para rodar no dia cinco de fevereiro. Entramos em contato com todas as prefeituras de nossa regional. Eu também quero aproveitar, César, este momento para chamar os pais que ainda não procuraram as escolas para fazer a matrícula de seus filhos. É de extrema importância todos os alunos estarem matriculados até o dia cinco de fevereiro, início do ano letivo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Cris. Obrigado a todos vocês do Núcleo Regional de Educação. Até o dia cinco. Depois de amanhã, estaremos atualizando pais. Na dúvida, procure uma escola próxima de você, tá? Não pode ninguém ficar fora da sala de aula. Por favor. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Oito e três já, nossas últimas notinhas por aqui do Bom Dia Cidade de hoje. Arapongas já está com as inscrições abertas para um torneio que é o que mais movimenta na região. Eu acho que Arapongas e Apucarana, né, Anderson? É isso aí, César Neves. As nossas notas rápidas agora, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte, reforça que seguem as inscrições do torneio primeiro de maio e também o Campeonato Master em Arapongas. As fichas de inscrições e regulamentos das competições devem ser retiradas na recepção da Secretaria de Esporte de Arapongas ou pelo site arapongas.pr.gov.br barra esporte ou informações pelo telefone três nove zero dois onze quatorze. As disputas do primeiro de maio, considerado aí o maior evento de futebol amador do interior do Brasil, acontecem nos dias dezenove, vinte e um e vinte e seis de abril nos campos do CSU e também do SESI. Já a grande final será no estádio municipal José Chapim. No dia primeiro de maio, sexta-feira, vai ser essa final aí. O Campeonato Master, que acontece já nessa semana, no dia nove de fevereiro, com partidas disputadas no CSU e também estádio municipal. E ontem começou o Campeonato Rural, com jogos nos campos do assentamento Dorcelina Folador, Campinho, região do Novo Mundo e quilômetro vinte e um. Nessa semana aconteceu, ou melhor, na semana passada aconteceu o Congresso Técnico, que reuniu os representantes das oito equipes participantes nas categorias titular e aspirante. Portanto, você que tem o seu time, quer participar do torneio do torneio primeiro de maio em Arapongas, é só você acessar arapongas.br.gov.br barra esporte, realiza a sua inscrição, ainda dá tempo e boa sorte. Muito bom, falamos dos concursos, só complementando por aqui, as inscrições para o concurso público, para a Prefeitura de Mauá da Serra, seguem até o dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, certo? Até o dia dezenove de fevereiro, acesse kclconcursos.com.br. Vamos atualizar os casos aqui de coronavírus, confirmou o caso de morte nas Filipinas, Cadu? Sim, o governo das Filipinas informou a primeira morte fora do território chinês, e lá na China subiu para trezentos e sessenta e um o número de mortes causadas pelo coronavírus. Ontem foram confirmadas cinquenta e seis novas vítimas na província de Hubei, que é o epicentro da epidemia, e uma na cidade de Chongqing. Lá em Belo Horizonte, a chuva deu uma trégua, a choveu um pouco menos no final de semana, mas ainda muitos estragos, hein, Cadu? Chuva deu trégua e lá em Belo Horizonte as aulas já estão retornando hoje, né? Então aí, quem mora em Belo Horizonte está sofrendo por conta do que virou as principais avenidas da capital mineira, e o trânsito está muito complicado, mas tem previsão de chuva novamente para Belo Horizonte. Para o final do dia de hoje, tem previsão de chuva entre hoje e amanhã, mais uma vez, para Belo Horizonte, que ainda está em alerta por conta das fotos de chuvas que atingiram a capital e toda a região metropolitana lá na capital de Minas Gerais. Oito horas e seis minutos agora, última informação da Polícia Civil de Apucarana, a respeito do Wendel Oliveira, que acabou aí sendo identificado como o que estava dirigindo o carro, que atropelou aquela criança que foi morta na sexta-feira à noite, segundo a polícia. Houve aí diligências no sábado, final de semana, acabou não sendo encontrado, já está fora do flagrante. O delegado Marcos agora conduz o inquérito com a Polícia Civil, aí tomando as medidas cabíveis após o ocorrido. Oito e seis, Anderson, bom dia, bom trabalho pra ti. Valeu, bom dia, César Cadu, bom dia pra todo mundo aí. Daqui a pouquinho no blog da noventa e oito, a Agência do Trabalhador de Apucarana tem setenta e cinco vagas pra essa segunda-feira. Você vai poder conferir a listagem completa das vagas disponíveis da Agência do Trabalhador de Apucarana. Vamos que vamos nessa semana, vamos que vamos nessa segunda-feira. Bom mês pra todo mundo. Bom trabalho, Cadu. Valeu, bom dia pra todo mundo aí. Muito bem. Mery Pichelli chegando já com a nova programação da novento e oito FM. Anderson Santos está com a gente, arrebanhamos para o jornalismo. A gente se fala a qualquer momento no blog da novento e oito, pelas ruas, por aí, e amanhã de manhã de volta no Bom Dia Cidade. Até amanhã, juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas. Curta a noventa e oito web vinte e quatro.